Hoje eu estou na capital do jeans e ela fica aqui no Espírito Santo. Colatina tem mais de 300 empresas no ramo do vestuário. Juntas, elas fabricam 12 milhões de peças de jeans por ano. O setor de confecções emprega 32 mil pessoas direta e indiretamente e fatura 600 milhões de reais por ano. Em atividade desde os anos 70, essa é uma das empresas pioneiras no ramo de confecções de Colatina. Foi fundada pela mãe do Paulo e hoje é ele quem está à frente dos negócios. Nós começamos do nada, 10 maquininhas, tá? E aqui nós chegamos a empregar diretamente 600 pessoas. No auge ali a empresa chegou a faturar quanto, Paulo? Em 2013 a gente já faturava 60 milhões, 63 milhões. Nós licenciamos marcas nacionais para trazer para cá. E aí você ganha o quê? Você ganha conhecimento em marketing. Como se inserir no mercado nacional através de uma parceria. Dentro da Pw Brasil, a Zuni, uma das maiores empresas de calças jeans do país. Ela consome 30 mil metros de tecido por dia ou 600 mil metros por mês. Produz 400 mil peças mensalmente, entre calças jeans, bermudas e camisetas. O trabalho começa com a turma do estilo, que desenha as peças das coleções e faz os moldes digitais. Seguindo os moldes no computador, as máquinas esticam os tecidos e fazem os cortes. Esse daqui é o tecido da calça jeans depois que ele é cortado. Olha só como é que ele fica. Ainda longe do formato original da calça, né? Porque ele vai ser enviado para as costureiras, para a lavanderia, para tomar o formato e a tonalidade, a cor, o estilo da calça jeans que a gente usa. O jeans usado na confecção de todas as peças é o mesmo. E é na lavagem que elas vão ganhar diferentes estilos. Essa outra empresa de colatina é especialista nisso. Ela recebe as peças de várias empresas da região, ainda com a coloração original. E dá outra cara para elas. Para ganharem esse efeito de passagem do tempo, as peças são lavadas em máquinas gigantes. A ação da água, com enzimas e outros produtos, muda a coloração do tecido. Depois, as peças são submetidas ao laser. Ele vai passando de cima para baixo e olha só o que acontece. Desenhos pré-determinados pelo computador vão ficando cada vez mais visíveis. E esse é o resultado. Para fazer aquele efeito rasgado ou desfiado nas peças que os jovens gostam, é o fogo que entra em ação. Olha aí as chamas agindo direto no tecido. Elas queimam somente a parte azul e preservam a trama. E pensar que antes, todo esse trabalho era feito pelas mãos dos funcionários. As máquinas da empresa são as mais modernas disponíveis atualmente no mercado. São beneficiadas por mês cerca de 250 mil peças. Depois de prontas, elas retornam para as confecções que encomendaram o serviço de lavagem. A última etapa é a dos acabamentos, com as aplicações de bordados e etiquetas. E as peças agora estão prontas para serem comercializadas em lojas de todo o Brasil. Colatina tem um dos maiores polos de confecções do país, famoso pela produção de jeans. O setor é o que mais contribui para a economia do município. Em 2020, o PIB, Produto Interno Bruto, foi de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Teve um aumento de quase 2 bilhões de reais em 10 anos, de acordo com o Instituto Jones do Santos Neves. O município está localizado às margens do Rio Doce, no noroeste do Espírito Santo, e tem cerca de 120 mil habitantes. Mas é referência para moradores de outras cidades do nosso estado, de Minas Gerais e da Bahia, num raio de 200 quilômetros. Isso por causa do rio e da estrada de ferro Vitória Minas, que no passado permitiram o transporte de pessoas e mercadorias. E possibilitaram o avanço da economia de Colatina, a princesinha do norte do estado. Foi em Colatina que nasceu a maior empresa de alimentos e bebidas do Espírito Santo, segundo o ranking da FINDES. O frigorífico Frisa faturou mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais em 2021. Agora vai investir 25 milhões de reais na cidade, em parceria com uma empresa do Rio Grande do Sul. O objetivo é construir uma fábrica de sebo bovino e farinhas de ossos e sangue que sobram da produção. Outras grandes indústrias surgiram em Colatina e continuam apostando no município. A Café Meridiano vai investir numa nova unidade de produção de achocolatado, café solúvel e outros produtos. Já a Companhia do Jeans está modernizando e ampliando a capacidade de produção da sua fábrica. As melhorias vão demandar 16 milhões de reais de investimento. Outro investimento previsto é a implantação de uma unidade de beneficiamento de mármore e granito. Ela está sendo construída por um grupo empresarial de São Paulo e vai custar 10 milhões de reais. Em breve, Colatina vai ganhar um shopping center. Ele vai ter 90 mil metros quadrados e uma torre de 25 andares que promete ser a mais alta do interior do estado. Segundo a Prefeitura, vai custar 252 milhões de reais. A obra deve ser concluída no ano que vem. Colatina é a primeira cidade brasileira fora da região metropolitana a ter o próprio edital de inovação aberta. Em parceria com a Federação das Indústrias do Estado, foi criado o programa InovaLab Colatina. 11 empresas da região apresentaram desafios para serem solucionados por empreendedores. De acordo com a Prefeitura, em pouco mais de um ano, mais de 25 startups foram criadas na cidade. Colatina foi o primeiro município do Espírito Santo a ter esse trabalho a fim de ser. O primeiro foi um sucesso. Doze empresas se inscreveram. E nós tivermos mais de 300 inscrições do Brasil. E agora está na segunda etapa. Além disso, as startups de Colatina podem firmar contratos de prestação de serviços com a Prefeitura. Isso graças a uma nova lei municipal aprovada no início desse ano. E não para por aí. Colatina foi escolhida para o início das atividades do programa Gênesis, da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, a FAPES. E ainda conta com um edital de inovação aberta na plataforma do Senai. São programas que têm como objetivo estimular o surgimento de ideias inovadoras e startups. De acordo com o secretário de desenvolvimento, também serão realizados investimentos para atrair novas indústrias para Colatina. O São Banismo deve construir aqui um polo industrial para a atração de indústrias para a cidade. E isso para nós vai ser muito importante. Nós temos trabalhado com os nossos deputados para que haja a duplicação da 259. É a estrada que liga. Colatina, João Neiva, Vitória, o Porto, Porto e Metame. Colatina já está conversando para que a gente faça uma retroária através do Porto, para alimentar o Porto, porque a nossa ferrovia vai chegar até lá. Então a gente tem investido muito nisso aí para que Colatina seja atrativo, bons negócios, emprego, e a gente veja realmente Colatina crescer. Colatina também atrai muitos turistas. O pôr do sol do município já foi eleito um dos mais bonitos do mundo pela revista americana Time nos anos 60. E é um verdadeiro espetáculo da natureza. Um show de cores refletidas pelo Rio Doce. Um dos melhores pontos para apreciar esse visual é a Praça do Sol Poente. Ela ocupa uma área de 20 mil metros quadrados que já fez parte do percurso da estrada de ferro Vitória Minas. Em 1975, os trilhos foram retirados do centro da cidade, mas o prédio da antiga estação e um antigo vagão ainda estão por lá. A praça fica bem ao lado do Rio Doce. Impressiona os visitantes pela largura. São cerca de 750 metros de uma margem à outra. O rio nasce em Minas Gerais e percorre mais de 800 quilômetros até o encontro com o mar, em Linhares, e corta todo o município de Colatina. Para cruzar o Rio Doce, é preciso passar pela ponte Florentino-Avidos. Ela foi inaugurada em junho de 1928. Colatina também tem um Cristo Redentor para chamar de seu. A estátua foi inaugurada em 1975. Na época, era a segunda maior estátua do Brasil, ficando atrás somente do Cristo Redentor original do Rio de Janeiro. Considerando também o pedestal, ela tem mais de 35 metros de altura e pode ser visitada. De braços abertos sobre o Rio Doce, o Cristo abraça e abençoa a princesinha do Norte Capixaba.